Vamos lá. Eu comecei a dizer aqui da particularidade do e-commerce. Então, a questão do pagamento, a questão de características, que eu já dei uma pincelada. Múltiplos SKUs, quem vende produtos que têm grade, cor, tamanho, sabor, voltagem, tudo isso tem uma complexidade muito maior. Então, eu tenho que garantir a quantidade de estoque e a profundidade do estoque. Quantidade é o número de produtos que eu vou ter e a quantidade é o que eu vou ter de cada um dos itens de acordo com aquilo que eu vendo. E, quando a gente começa a pensar em nicho, a minha esposa, que vende brinquedos educativos, ela não vende brinquedos, ela não vai concorrer com a ReRap, com a PB Kids. Seria desleal. Então, ela escolheu um segmento, que é nicho, somente brinquedos pedagógicos, educativos, para poder trabalhar isso. E, dentro da estratégia dela, e eu gosto de exemplificar, porque daí a gente materializa, ela também vende na loja própria e no Marketplace, como eu disse. E aí, olha só, eu tenho apenas um produto no meu estoque. Estou com ele disponível no meu site, estou com ele disponível no Marketplace. Na hora que eu acabar de vender no site, pelo amor de Deus, vai lá no Marketplace e tira agora. Por quê? Porque o cliente não pode comprar, porque eu não vou ter para entregar. Então, essas questões, que são particularidades, que têm a ver com o comércio eletrônico, tornam muito mais sensível, muito mais importante, a questão da gestão do estoque. Está ok?